Tá difícil, irmão? Tá difícil, irmão? Tá difícil, irmão? Tá difícil, irmão? Tá difícil? Tá difícil, irmão? 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 Aqui vem embrulhado nesse plástico, você tem que desenrolar tudo, é muito trabalhista. Então... É assim, as comidas japonesas são desse jeito, né? Tem gente, tem japonês que enfiam dessa aqui todinha na boca, ó, de uma vez só. Mas eu não. Natal no dia 24, o almoço do nosso Natal. Nossa ceia de Natal é essa, gente. A véspera de Natal. A véspera de Natal, dia 24. É o nosso Natal aqui no Japão. Viu como dá trabalho pra comer? É assim? Muito obrigado. É... 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 Olha o toio, como que o toio faz, tá vendo? Olha que trabalheira pra comer. Dá muito trabalho. Dá sim. Pra quem não sabe, como eu, não trabalhei ele da nada. Pronto. Tá vendo? Pra quem sabe é outra coisa, né? Aí, ó. Esse aqui é o quê? Salmão? Hum, delícia. Ah, magurou, magurou. E tá aqui, ó. Olha como é tão bonitinho, né? Bem colorido. Olha aqui. Ele é lindo. É bem arrumadinho. E esse ano eles capricharam mais. Eles colocaram o vermelhinho, né? Assim, ó. O plástico vermelho. Aí parece que combina mais com o Natal. E tem outra bandeja aqui. É isso aí. Vamos comer aí na trabalheira. A gente se vê depois. E aí, ó. Vou parar de filmar, senão não come, né gente? Olha aqui. Deixa eu comer. Por isso. Fala de falar... Fala de energia para você não diga. Fala de fios, né? Fala de fios, né? Fala de fios, né? Aqui não sabe como se filma, né, gente? Por isso que tem que ser, viu, pessoal? Bastante like, bastante visualizações, assistir todos os... Ai, acabou o shoyu. Assistir todos os anúncios que o nosso querido youtuber expõe aí. Ai, ai, eu vou puxar o saco do youtuber, não é, não? Vou puxar o saco dele. Né, mas é verdade, tô falando a verdade mesmo, né? Então, olha, fica aí até com essa frescurada pra comer, pra gravar direitinho, não perder nada pra vocês. Oi? Pra não perder nada, gente, nada. Então, tem que ir, ó. Tá igual o... Oi, ó, olha que delícia. Esse aqui, o japonês come, põe na boca de uma vez só. Esse é o certo pra comer, tá? Esse é o certo. Lá, nem o japonês não sabe enrolar. Olha, ele é japonês e não sabe enrolar, gente. Imagina eu que não sou japonês. Mas você sabe, amor. Ó, ele passou... Não, mas não é questão de saber. Ele, acho que tem descrito atrás. Tem, ele ensina isso aqui. Poxa, sempre mais comemos. O japonês tá pior do que eu. Eu sou brasileira. Olha aqui, meu... Vá, Maria, eu conversei tanto que o bolo de arroz ficou... E o sal. E aí, você, pessoal, vou comer, tá? Não, pouca nada. E aí, você, pessoal, não? Não, não, não. Não, 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 não. Não, esse batião não tá filmando, não? Vovô não tá filmando, filmou. E não vai vestir roupinha do Papai Noel? Vai sim. Gota do colo do vovô, não gosta? A vovô quase não pega, né, vovô? Não tem tempo. Não tem tempo. A vovô tem que registrar os momentos, né? Registrar os momentos. A vida é curta. Tá cantando? É. Não furou, né? Ontem, né, Isa? Era ontem? Antes. Tá com o soninho, mamãe. O soninho, vovô. Rafa. Só é, só é, só é, só é, só é, mas corta. O soninho. O soninho. O soninho, vovô. E o soninho. O senhor, vovô. Tchau, tchau.